Eu nasci na moraria, na rua do Carvalho, onde a Severa vivia, onde o fado é tradução. Lembra-se com certeza da rua do Capelão? Com certeza foi onde eu nasci. Nasceu, salvo erro, frente à casa onde dizem viveu a Severa. Exatamente. Será essa a razão por que o Fernando Maurício enverdou pelo fado? Um dos incentivos foi esse, porque eu não sei se foi o destino, mas acontece que em frente à minha casa havia também uma taberninha que lhe chamavam o Chico da Severa. A fatestagem antiga vinha das festas de beneficência, iam beber os tradicionais cortados ou os caldinhos, como eles lhes chamavam, então havia sempre uma guitarra e uma viola. Eu tinha os meus 7, 8 anos e então, assim que eu ouvi uma guitarra a tocar, parece que alguma coisa me chamava, acordava naquele momento, apanhava o meu pai e a minha mãe a dormir e os meus irmãos e levantava-me pé entre pé. Na moradia, na rua do Capelão Vais aqui à moradia, toda a gente estava no moradia, vais à alfama, vais à abica, eu é como o Eusébio, a diva dos bairros, era a pessoa mais querida que ela, toda a gente gostava do moradia. Nesse bairro tão fadista, na saudade que pairava, nesse bairro tão fadista, e não consigo que exista, quem ponha mais diversão, mais alma, mais coração, ao cantar...